Olá! Neste vídeo demonstraremos como realizar uma denúncia. Para iniciar, selecione a opção Denúncia. Em seguida, clique na opção Realizar denúncia. Leia com atenção as informações sobre a política de privacidade e assinale a opção disponível. Selecione a categoria e o tipo da denúncia. Informe se o denunciado é pessoa física ou jurídica. Informe ao menos o nome do denunciado. Informe o endereço da denúncia, observando que os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. Importante ressaltar que a denúncia deve possuir dados capazes de auxiliar o agente fiscal na localização do endereço da denúncia. Portanto, além do fato denunciado, é muito importante informar pontos de referência próximos ao local. Outro ponto importante no auxílio da localização do endereço da denúncia é a informação das coordenadas geográficas. Ao finalizar o preenchimento do endereço, clique em Selecionar coordenadas. Verifique se o botão vermelho está sobre o endereço da denúncia. Caso não esteja, clique sobre o balão e arraste até o endereço. Clique em Sim para atualizar o formulário e feche o mapa. Descreva de forma detalhada o fato denunciado. Caso queira adicionar imagens e documentos à denúncia, clique em Escolher arquivo e, em seguida, selecione a imagem ou documento e clique em Abrir. Insira uma descrição para a imagem ou documento. Caso queira adicionar mais arquivos, clique no botão Nova imagem ou Novo documento. Caso queira cadastrar uma denúncia identificada, informe seus dados ou deixe-os em branco para cadastrar como denúncia anônima. Importante ressaltar que, para casos de denúncia anônima, não é possível a solicitação de informações do relatório da fiscalização através de Certidão de Inteiro Teor. Clique em Cadastrar. Pronto, sua denúncia foi realizada. Salve o arquivo PDF com os dados da denúncia, pois é através dele que poderá acompanhar o andamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto